Bem-vindos à Farmácia Marques Renovada. Nestas nossas novas instalações, dispomos de novos serviços e novas gamas de produtos para podermos prestar um serviço de vanguarda de assistência farmacêutica à nossa comunidade. Sempre com o maior respeito e cuidado na sustentabilidade ambiental, porque isso é uma das nossas prioridades. O relançamento da Farmácia Marques reforça a relação que nós temos com a nossa cidade. A Farmácia Marques é uma farmácia fiel aos seus valores desde 1924. É assim que vamos continuar, sempre ao seu lado. Sejam sempre muito bem-vindos à nova Farmácia Marques. A Farmácia Marques está de regresso à morada original, na Avenida Alberto Sampaio, 22, em Viseu. Renovada, robusta e sempre reconhecida. A Farmácia fiel aos seus valores. Farmácia Marques. Profissionais no aconselhamento e informação útil para a sua saúde e bem-estar. Desde 1924. Esperamos a sua visita.